Ok, meus amigos, mais uma vez estou aqui para fazer algum comentário e prestar a minha solidariedade a todos os caminhoneiros que em 14 estados no nosso país aderiram a essa greve. Gostaria de fazer uma observação, parabenizar pela forma ordeira como foi, que afinal de contas a violência foi muito pequena, mas veja só, chamar a atenção dos senhores caminhoneiros que realmente o senhor não pode fechar a estrada, a estrada tem que estar livre, porque afinal de contas nós temos pessoas doentes, temos diligências policiais, temos, ou seja, pessoas com seus compromissos, pessoas que não estão participando dessa greve com vocês, então não pode fechar a estrada, essa que é a verdade, há um prejuízo, agora a sua greve ela é legítima, tá? Vocês reivindicam, o que o governo está dizendo aqui, que não sabe qual o porquê dessa greve, e vocês foram bem claros, reivindicam um aumento nos seus fretes, tá? E reivindicam também um reajuste nesse preço de combustíveis que estão muito altos, e eu sei que realmente nós dependemos de combustível para todo transporte de mercadoria, claro e evidente que esse aumento absurdo de mercadorias aí, está em função de quê? Desse aumento do diesel, né? Então sua greve é legítima, é legítima porque vocês estão fazendo também um protesto contra o governo federal, tenho meu apoio, tenho o apoio da população, parabéns a você, procura só fazer de uma forma mais adequada, para que não venha a causar danos a terceiros, pessoas que realmente não têm culpa com isso. Eu vi nessa greve aí, o governo reclamar, porque o prejuízo que está tendo com as greves, né? E ameaçar aos caminhoneiros, colocando uma multa que era de R$ 1.971,00 para R$ 5.476,00. E caso haja uma reincidência, passar essa multa para R$ 10.952,00. Com um atenuante ainda, uma penalização ainda, de perder os incentivos na compra do seu caminhão, não poder financiar, ser suspensa a carteira por 12 meses, e uma infinidade de medidas que o governo está tomando. Então veja, eu acho que esse governo está perdido, está totalmente desmiolado. Por quê? O ministro da comunicação, o Edinho Silva, dizer que essa greve é uma greve sem objetivo. Não, meu amigo, essa greve tem objetivo sim. Tem objetivo. E o objetivo é colocar Dilma fora. Isso aí todo mundo já sabe. O objetivo é que realmente haja uma reparação desses preços de combustível, que isso é o que está fazendo encarecer. Porque quando você compra um combustível mais caro, você tem que ser repassado para os produtos. Claro e evidente, passado para a frete e tudo isso. Mas eu gostaria de dizer aqui, para encerrar, é dizer o seguinte, que se o governo for penalizar todo mundo que vai fazer greve, como ele está fazendo aqui com os caminhoneiros, então você vai penalizar os médicos do INSS que há tempo estão em greve, não estão dando um atendimento adequado aos nossos pacientes, aos doentes, que pode ser eu ou você que venha precisar isso amanhã. Agora, por que a senhora, os senhores ministros, não colocam uma multa em cima do PT por ter destruído o Brasil? por ter acabado com a nossa nação, falido a nossa nação? Vocês deviam pensar nisso também. Porque imediatamente vocês estão numa providência para atacar o trabalhador, a pessoa que produz. E vocês? O que é que vocês estão fazendo? Colocam uma multa em cima do PT? Colocam uma multa em cima da dona Dilma? E das pessoas que acertam? Tá? Aí eu vou dizer que vocês estão trabalhando corretamente. Mas para penalizar o trabalhador? Não, meu amigo. Tem todo o meu apoio e a população deve dar apoio e colaborar com essas pessoas que estão botando a cara e a prêmio. Estão se sacrificando para protestar contra esse governo de corrupção. Essa que é a verdade.